Pronto Urso e o Mano 3 O Gabriel estava mentindo ou não? É, agora começa a entrar mais personagens na história Olha esse som, velho Olha esse som realista Foda O Gabriel está desaparecido sem sequer um sinal Agora dá pra ouvir minha voz melhor Mano, dá pra ver pela renderização do jogador Só ele ali com o shift apertado Só que eu consigo ver ele porque a renderização está fudidaço Dá pra ouvir ele ali Mano, olha isso Olha ele ali andando Ah, eu não encontro ninguém aqui O sol realista demais Vou explorar, dá uma explorada aqui Vou explorar, dá uma explorada aqui Ah, o Senhor Cabeças ali Senhor Cabeça Socorro! Hã? Socorro! Ah, mas eu estou aqui gritando por socorro Ah, eu ouço um de pagode de fundo Socorro! Ah, eu ouço um de pagode de fundo, olha Socorro! Oh Ah, não é pagode, não é pagode Mas é alguma festa De alguém comendo muito lá fora Tá, não consigo sair Senhor Tira de ajuda Saia, saia Eu quebro o vidro e ele sai sozinho Boa 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 Solzão foda Como é que é o seu nome? Fale algumas coisas sobre você Mara 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 Seu nome é Minepro Pariu, velho Alguém Alguém aqui ligou uma Aquelas brocas de dentista, velho O nome dele é Minepro Ele foi explorar o meteoro Ele mora naquele igloo Naquele igloo lá que o Gabriel disse que ele vivia lá O Gabriel disse que era a casa dele Mas aí o Minepro chega Não, eu que moro ali Aí eu fui explorar ali na... pegar esse meteoro Eu fui nocauteado por um cara de olhos brancos Ui, e agora? Ah, vamos ver então Vamos ver então Ué, mas essa aqui é a casa do... Nossa, nessa hora tava tipo Caralho, o cara tá inventando muito Uma história muito fodida, velho Olha só Até eu tava tipo Mano, ele vai foder muito a história Aí o cara tá... O cara tá inventando coisa Ele tá... Ele tá... Ele não sabe Um amigo Gabriel, cientista Que virou um urso polar por um acidente Ele disse que construiu essa casa Com o gelo que ele encontrou Ah, não foi isso não Ah, não foi isso não Hum... Eu tava ali naquele... Num... 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 Negócio que nero Aí eu acabei pegando esse gelo aí Pra não fazer uma casa Que não tinha abrido Hum... Aí começou chovendo Aí começou a chover E eu não tinha terra Daí eu peguei o esfriado E comecei a esfriar a casa aqui Ah... Ah... Ah, você já tem esse Tem um livro aqui, ó No fone Um livro? É Deixa eu ler Um livro? Aqui, ó Um livro! Help! Estou aqui... Ahn... Pre... Esse help aqui Por que tipo, esse help Quase me fez rir, velho Por que help? Estou preso aqui Peso faz um tempo Eu preciso de ajuda Para sair daqui Eu sei onde pego os itens Pra nós sair daqui Me ajude, por favor Ué? Pegou um pouco de armadura Ah, tu pegou alguns itens? Ah... De boa Pode pegar De boa, né? Eu recente te conheço Tu... Tu aparentemente Diz Que tu mora ali Sendo que meu amigo Que eu conheço há mais tempo Falou que ele mora aqui Tu e eu conheço há dois minutos E tu diz que mora aqui Eu to acreditando em tu Tu chega Tu entra na minha casa Tu rouba meu baú E eu digo De boa Alguma parte Da sua armadura dourada É tão brilhante Assim Tão brilhante Eu falo que tipo Eu tinha muito Por que que é tão brilhante Man O XP Daí eu tinha um lugarzinho secreto Pra encantar É que eu tinha XP Como é que tá armadura brilhante? É que eu tinha XP Ah Bruno Como é que tua faca é afiada? É que eu tinha XP Aí eu tinha um lugar secreto Pra afiar minha faca Eu tinha XP Usei minha XP E eu afiei minha faca Hum É Eu tenho até agora 7 de XP E eu nem questiono Eu falo Ah beleza eu também tenho 7 de XP Aqui na minha bolsa Aqui na minha bolsa Na meu bolso quer dizer Eu tenho 7 de XP No meu bolso Alberto Alberto Alceu pinto a lambida Armando guerra Ah Por que você mandou isso no chat amigo? Eu tinha 60 61 Daí eu acabei gastando 60 pra encantar a armadura É 61 no meu bolso Ah encantar Por isso que ela tá tão brilhante É É verdade Hum Vamos explorar Daí você vem junto comigo Quem sabe a gente encontre quem escreveu isso aqui Belé Eu só sei que eu tava minerando ali na frente Ai Levei dano Ah Bom Se não me engano Era outro amigo meu Ele deve ter ficado invisível Começou a bater nele Aí eu deixei isso Foda-se né Eu deixei E eu gastei toda a minha XP do meu bolso na minha armadura que quebra com dois toques Abóbora Abóbora numa ravina Socorro Socorro Alguém O novo personagem O novo personagem Hype 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 Socorro Ai Eu vou pegar ela ali ali ó Tirar ela daqui Ah Aqui Eu já vou ganhar aqui a saída Socorro Oh tem uma escada Vamos seguir essas abóbora Talvez leve para a pessoa que esteja pedindo socorro Convenientemente Socorro Tem alguém aí Experimenta 22 Experimenta 22 Ai meu Deus do céu Tem aqui umas alavanca Dá para ativar essa porta de ferro Eu estudei um pouquinho Hahahaha Ignora essa pessoa aqui com uma posição de invisibilidade Hahahaha Ignora Tá bom Ela não tá aqui Ela tá invisível Pouquinho Hahahaha Toma aí até que eu ganho Fugiu experimento Hahahaha Eu fiz até assino fundamental 2 Velho Hahahaha Hahahaha Mas ele também experimenta 22 Acho que eles foram criados igualmente E algum Um deles foi uma cópia para poder Quem faz êxas Ou Fugiu E eles só não quiseram prender a mesma célula Isso não faz sentido Esquece Não deve ser Ah não Ah não Ah não O que ele falou Ah não 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 deve ser Ah não Ah não Ah não Ah não Ah 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 E experimento 22 Ahn Fala um pouco sobre você ai Como é que você foi criado Cara chega fazendo pergunta Desprendo o cara Eu não se sendo é uma ameaça ou não Porque era o experimento 22 o nome dele Como é que tu foi criado Como é que tu tá preso aqui Eu nem pergunto quem é você Eu já chego assim Mas não Como é que tu foi criado Eu não penso nem nada, eu tinha meu irmão que ele queria parar aqui, eu e meu irmão a gente foi acampar Ai não toca na minha cela, não toca, não toca na minha cela Nisso a gente mandou pra isso e perdeu, o homem de ouro branco ele pegou eu e minha irmã e nos trouxeram pra cá Ele pegou e nos trouxeram pra cá Ele pegou eu e minha irmã e nos trouxeram pra cá Mano, agora afastou Eles fizeram com o meu deus do céu, vamos ver Eles começaram a fazer experimentos com a gente O seu irmão te abandonou aqui? Ele tentou abrir aqui, mas aquele homem chegou e ele saiu correndo Ai meu deus, não sei o que aconteceu O cara ta quebrindo Ele deve ta fugido por aqui, que aqui é o único lugar que da pra fugir Ele saiu correndo O que é seu nome? O meu nome é... Meu nome é Panda Games Boy Panda O Panda disse que ele saiu correndo O Panda Bom Panda, agora você esta livre Está convidado a vir com a gente E esse bicho aqui de olho branco Não é de olho branco não É normal É uma réplica É uma réplica O negócio do Minecraft deles era diferente do meu Eles se não me engano usavam alguma coisa Eu usava lá um launcher Eu usava lá um launcher que eu não lembro se era Eu usava a Craftlandia E acho que eles usavam outro launcher do Minecraft Então Eles botaram essa cabeça Pra eles era Herobrine Pra mim era o Steve normal Então eles ficavam falando Olha essa aqui É a réplica do Herobrine Olha o meu olho branco Pra mim não tinha Eu que tava gravando Não tinha Pelo que parece uma réplica Daquele homem E ele tava tentando fazer E aconteceu isso Só apareceu a cabeça Cara invade O cara quebra Ele quebra Vai lá e quebra tudo E depois de um tempo Não tem mais E depois de um tempo Não tem mais A pessoa morreu Bom Vamos sair daqui Panda você está convidado a viver com a gente Se hospedar um pouco na nossa casa Até tudo se sentir melhor Uhum O cara pode simplesmente Virar um demônio Já que ele é um experimento Ele vira um capeta E me mata Mas foda-se Eu vou deixar ele ficar na minha casa Roubar do meu baú Que nem o MindPro fez Olha lá a lava lá embaixo Lava? Eu ainda tô um pouco machucada Mas cuidado hein Pra não cair Cuidado pra não cair É impossível Cair Uma saída pela água Vocês sabem nadar? Eu sei Eu sei Eu fiz curso de natação Aqui Achei uns ferro aqui Não Não vou pegar agora não O cara tá jogando Minecraft velho Fazendo negócio com historinha tudo mais O cara tá achando uns ferro aqui Um negócio de ferro Vamos subir 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 Mas também eu convidei Um experimento nesse curso de natação Não, não Mas tem a Lori por trás Ele era um menino normal Ele tava fazendo curso de natação Aí o professor dele sequestrou ele O professor dele era o Herobrine Transformou ele num Sei lá Nunca é especificado o que ele vira E só aparece meteoro caindo É, exatamente Só aparece MUITO meteoro Eu tenho bastante fôlego Foda Vocês tem bastante fôlego velho Isso não é relevante Espera aí O que de que a mão fugiu? Você lembra? Hã? Você lembra de que a mão fugiu? Nossa, eu vi ele fugindo por aquele local Aquele local? Tem um livro voante Eu acho que ele fugiu aí Ele não me conhecia Tem um livro voante Tem um livro voante Tem um livro voante Se esse cara não tivesse falado Eu não teria olhado pra lá E visto uma pessoa invisível segurando um livro Ele fugiu aí Ele não me conhecia Eu morava aqui E ele devolveu Tinha um livro voando ali Vocês viram? Eu acho que foi aquele cara do olho branco A melhor gente fugir É, vamos fugir um, fugir um, fugir Ele era muito forte Ele era muito forte Ele era muito forte Ele era muito forte Meu Deus do céu Um livro voante Um livro voante Não é livro voador É um livro voante Ele voa Ele é voante Qual é alguns itens pra nós sair desse mundo? Eu não me lembro direito É que ele me deu uma pancada Tô forte que eu não me lembro de muita coisa Mas eu me lembro Mas tu lembra que tu não lembra de nada Por causa da pancada De algum Ó, 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 ó E tem alguma coisa do tipo que ele tinha falado Espera aí Ah, MinePro, você é desse mundo Eu... Nãozinho, meu panda games boy Eu também Eu cheguei aqui primeiro Então por que você disse pra sair desse mundo? Por causa que eu cansei que se eu morrer Não, eu não sei Quem poderia chegar e sair daqui Eu não sou bem desse mundo Eu me lembro de ele ter me levado pra um portal E eu ter parado aqui Ah, tô me lembrando Não é preciso de um item chamado O olho do Angelo Ah, sim Roteiro Não, não Não Isso não tem roteiro Tu tá errado Quando tu fala roteiro Você está incrivelmente errado, amigo Essa porra não tem roteiro A gente vai improvisando tudo E tá óbvio que a gente fazia isso Era mais do que óbvio que a gente improvisava tudo que a gente falava Nada que era pensado antes Só o início, na real O início que a gente, tipo A gente construiu a pontezinha A gente prendeu o cara ali A gente pensou Ah, tu vem aqui e tu fala assim Socorro, socorro Eu chego lá Eu te salvo Muita coisa fica improvisada no meio disso A única parte que a gente realmente combinou Foi que eu ia chegar lá Eu ia salvar ele E depois a gente Ia lá Salvava o panda O panda, tipo Eu ia chamar por ajuda Ah, socorro A gente chegava lá Salvava o panda A gente tirava ele de lá Ele contava uma historinha de como ele foi preso lá Depois a gente voltava E o resto foi tudo improvisado Tudo, tipo, no meio disso Foi improvisado Tudo antes No meio Disso E depois disso Foi tudo improvisado É verdade É isso mesmo É verdade É isso mesmo Até ele concorda comigo E com ele nós vai ter que lançar isso Que ele vai mostrar o caminho Para forçar para nós Andar desse mundo É Mas só que a gente não vai precisar só de um Vamos precisar de vários Também para encaixar nos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você tá falando bonito, viu? Essa casa Com um tapete bem simpático Bem simpático Mano Isso tá muito estranho, velho Tipo, eu tô apresentando a minha casa Tipo, ó Aqui tá uma panela Não repara na bagunça, tá? Eu sei que tu acabou de sair de uma jaula Tu foi experimentado e tudo mais Mas Fizeram experimento e tudo mais Acontece Enfim Não repara na bagunça Aqui tá meu iglu Esse da montanha Que não é meu É do meu amigo Que é um urso Que era um cientista Que virou um urso E veio pra cá e construiu um iglu E agora é minha casa Porque ele sumiu Não repara na bagunça Tá bom? Se aconchegue E eu durmo no tapete Que nem fez o Gabriel Que nem fez o Gabriel no primeiro episódio Algum Eu posso pegar um capacete e uma bota? Pode sim Pode Eu os cara Vou pegar todo meu estoque de armadura Man Não quer um jantarzinho? Um almoço? Não Não quer um Não quer um cafezinho? Obrigado Nossa Bem melhor É Você conhece Sabe alguma coisa sobre esse livro aqui? Sobre quem escreveu esse livro? Não É meu irmão Ops Peraí Vem cá 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 Peraí Não consigo ver por causa dos meus chunks Não tô conseguindo ver direito Ai 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 no braço O cara Pode dar a mão O cacertou Nossa Te quero ver Te quero ver こ 혹시 Quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Olha lá as ovelhas jogando poker. Boa, boa. Mano, o panda tomou uma flechada na cabeça. Ele diz assim, ai, 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 ai. O cara fala, não, daqui, da mão, daqui, da mão, da mão, da mão. O cara deu uma flechada na cara do bicho. Eu escrevi, ou pelo menos parece o que eu escrevi. Você lembra de quem pelo menos é a letra? Se é sua ou não? A letra é uns pixels? Como é que eu vou saber de quem é? Essa daqui parece a roupa do meu irmão. O que eu tinha dito? Meu irmão. Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus. Como assim, prisão que você tinha falado? Eita, caralho. Ah, é. Só que também a gente tinha combinado, que a gente ia ter uma prisão e tudo mais. Prisão é essa? Hum, era uma prisão com acampamento do lado. Tinha toda uma história por trás, que a gente nunca, acho que a gente nunca continuou isso. Acampamento, what? Ele deve, ele deve estar caçando alguma coisa. Espera um pouquinho. É um caçador. Uma jaula. Nossa, agora eu lembrei da historinha por trás disso aqui, velho. Era um caçador que veio caçar o Gabriel, mano. Agora que eu lembrei a história por trás dessa construção que nunca foi levada pra frente. Velho, era um caçador. Eu tinha pensado nisso, tipo, um caçador que veio aqui, tipo, matar o Gabriel, tá ligado? Porque era um urso humano. Humano! Porra, se esse plot continuasse, ele é mó legal, velho. Para de dar spoiler. Mas não foi continuado. A gente nunca mais tocou no assunto. Porque, tipo, o Gabriel nunca mais deu, tipo, deu cara nessa série. Acho que ele, tipo... Nunca mais é o cara no canal, na verdade. Não sei. Ah, não. Não sei. Tem mais um vídeo com ele. Acho que é o último vídeo que eu quero ver com ele. Foi. É triste essas coisas. Não. Espera. Ai, meu Deus. Eu acho que ele deve estar caçando... Hum... O Gabriel. Ele é um urso. É isso mesmo! É o caçador que tá aqui pra caçar ele. Cara, é isso mesmo, velho. Meu irmão, ele era um caçador. Mas ele gostava muito de ursos. Eu não sei se... Cara, não sei. Meu... Meu... Assim, ó. Meu irmão era um caçador. Mas ele gostava muito de ursos. Já que teu amigo é um urso. Ele gostava muito de ursos. Ele não vai caçar só teu amigo, não. As vezes é o meu irmão. Ele não tá procurando. Que bem que tem uma floresta por ali, ó. Se for... Se for o Gabriel, deve estar lá dentro. Pois é. Ele deve estar fugindo. Ai, ai. Minha barriga. Minha barriga, eu tô com fome. Eu tô de buchinho vazio. Não acho melhor nem que passar a noite lá no... Na casa logo. Gente... Que noite, velho. Tá de noite? Tô pausando muito, velho. Foi tipo meia hora de um vídeo de 13 minutos. Vou levar essa cama aqui que não... Só tem uma. Os caras roubaram a cama do cara. Eles roubaram. Eles roubaram a cama do cara. Nem sabe quem é. Roubaram. Eles roubaram. É, isso mesmo. Exatamente. O ManiPro deve estar jogando tipo num... Ele tá jogando numa calculadora. Enquanto toca um déjà vu de fundo. Roubaram a cama. Roubaram a cama, velho. Simplesmente pegaram a cama e vazaram. Simplesmente pegaram a cama e vazaram. Nossa, já tá ficando muito escuro. É quase nada. Dará que seis, nove. Um, nove, zero. Ihhh. Quando eu ficar de dia pela manhã não sai pra procurar ele. Tá. Sai pra procurar ele. Foi isso que ele falou. Procuro, né? Subam também, subam também. Mano, eu sou um Bob consultor, velho. Eu não tenho pedra. Então pega a corna. Pessoa. Ela, ela tá voando. Sai? Meu Deus. Ah, peraí, aqui ó. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. Eu não saí de embora. Eu acho que acabou a poção de invisibilidade. Meu Deus. Ah, peraí, aqui ó. Sai daqui. Eu acho que acabou a poção. Velho. Tipo, acabou a poção de invisibilidade. É só ele indo embora ali, ó. Eu quero ver como é meu irmão. Só ele vazando. Ele sumiu. Ele sumiu. Não. Ai, eu era a única esperança de encontrar meu irmão. Mas podia ser teu irmão. Mas podia ser teu irmão. Ou... O cara de olho branco, porque tava voando. Mas podia também não ser... Fizeram comigo e comigo. Não, voltou a escravar. Ah, mas é que era. Uns experimentos que aquele homem fizeram comigo e com minha irmã. Aquele experimento que eles fizeram comigo. Não era muito estranho. Ah. Ah. Eles... Aquele homem... Com olhos brancos fizeram o teste comigo. Eu vou... Eu posso descansar nessa cama? Ah, pode sim. Eu vou dormir aqui também. E o Mine Pro foda-se. Foda-se pau no cu do Mine Pro. Ele vai embora. Ele vai dormir no carpete. Eu acordei só um pouco mais tarde e os caras já tão gritando comigo. Olha o que foi. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi comigo? Procure atrás da casa Esse português Esse português É, o pessoal preso aqui faz um tempo Eu preciso de ajuda para sair daqui Eu sei onde pega os itens para nós Sair daqui, me ajude Por favor, estou aqui perto Procure atrás da casa Olha ali o cara voando O que é isso? O que é isso? Mano, olha o risco Disso aí, velho Quem estava na live que eu vi Sabe Que eu vi os episódios, sabe Que o Gabriel falou Uma vez eu fui pular nessa água e ela desapareceu E todo mundo pula nela toda hora Olha o risco, viu Irmão Irmão Léo, Léo Dá um abraço, Léo Pelo abraço Que emocionante, velho Muito emocionante Eles se encontraram, velho Encontraram, mano Olha que emoção Olha os dois gêmeos aqui, velho Se não tem Ele achou o cara voante Nossa Que emoção O Mine Pro O Mine Pro Eu não sei como sair daqui Eu sei onde tem todos os itens Tudo Tudo? Mas vai ser meio difícil chegar lá Não vou conseguir Eu também sei algumas coisas Para a gente conseguir as pérola Eu matei o porco do nada Eu vi o porco que eu matei Ota, se eu não me ligo Não importa Eu sou bad boy A gente tem que matar uns bichos Meio preto Com umas pernas gigantes É Enderman o nome dele É, um Enderman E um tal de Blaze Que é encontrado no... Eu sei tudo Eu sei tudo Eu sei tudo já Eu sei tudo Eu sei tudo já Caralho É uma agressividade Eu sei tudo Eu sei tudo já É um merda aí Encontrado no inferno Que? Lá, a gente vai ter que fazer um portal Com um obsidio Os dois estão falando ao mesmo tempo Que merda Obsidio Ah, obsidiano Eita Ah, me desculpe Se vocês encontraram algumas árvores Assim, sem as folhas Foi, ahm... Foi o resultado De os experimentos Que eu tentei fazer Para tentar fazer o... Ahm... Como é que é? O Gabriel voltar a ser humano, tá? Pronto Então eu já achei um monte Meu Agora nós vai ter muita madeira É... Eu tenho muita madeira agora Eu tô cortando tanta madeira Que isso que eu nem sei Quantas tem já Então, o que a gente faz agora? Tipo, nós pode esperar ficar noite Ou nós pode minerar Para ver se acha obsidiana Mas a gente vai ter que conseguir diamantes Madreira Vocês disseram diamantes? Diamantes? Vamos fazer uma picareta Para que você Vê o objeto Caralho Ó, caralho Isso aí Pé no chão, velho Tua boca Eu moro aqui, caralho Não fala mais do meu mundo Tua bosta Ah, mas... Assim... Todo esse tempo que eu estive É que isso aconteceu Pelo ruim A única coisa boa Que aconteceu comigo Foi vocês aparecerem Que bonitinho Que bonitinho Aqui, os diamantes estão aqui Dá para fazer uma picareta E alguns itens a mais Se você quiser Faz uma picareta Eu não tenho gravido Olha, tem um sim Pra saber quanto tempo Nossa, oito minutos Caralho Gravando só E postando na lata Pior que não tem nenhuma edição Tipo, nem tem corte Nem nada Não tem nada Nada Se a gente errasse alguma coisa Eu parava a gravação E a gente fazia do início Do início Eu era tipo... Charlie Chaplin Já tem uma madeira aqui Dá para fazer aqui os delocinhos Aqui, ó Eu tenho madeira aqui no baú Se quiser Léo, vem rápido Pegando aqui Aqui, aqui, achei, ó Querendo de diamante Você continua gordinho e gostando, né, Léo? Nunca querendo correr Só andando Oxi 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 Vamos procurar aqui Lembra que eu achei aquela lava Quando nós foi buscar a pandinha? Quando nós achou ela? Sim Oh, não é pandinha não É panda Humor, né, velho? Não, também, né, tem que ter humor Não pode ter só ação E drama E mistério Tem que ter um pouquinho de humor, né? Tem que ter piada boa Tem que ter piada boa Tem que ter Tem que ter humor Pode, sim Você está desculpado, Murilo Não, eu sou panda Chama ela de panda Mas eu sou macho Sou macho Sou Eu Eu sou macho Não, entretenimento Não podemos negar que isso é puro entretenimento Eu estou zoando Eu do passado Eu de quatro anos atrás Eu tinha onze anos nessa época Onze, velho Eu era muito burro Acho que onze ou dez Dez eu tinha Eu não sou fêmea igual você Eu não sou fêmea igual você Eu sou macho Eu sou meninão Eu sou tigrão Eu sou uma menininha Que nem você Menininha Fica beijando mulher Eu sou macho Você é boiota Eu gosto de mulher Do seu boiola Tá bem, para Podem parar Podem vocês dois brigarem Gostaram do meu cabelo restart? Vem cá Eu sei igual Eu sei como Tá todo mundo igual pra mim E eu falei Aham Gostei do cabelo restart O que é? Onde que é? Vamos ver esse meteoro Beleza E agora Eu quero ver o meteoro Dois episódios depois Do episódio decaído Quem sabe não tem a lava aí? Eu sei fabricar as obsidian Meu Deus Isso é muito fundo Que tal isso? Ah, socorro Ah, eu tô caindo Meu Deus Meu Deus Não tem lava Só tem um nether Maldita tem Só tem pedra do nether Ai, ai, ai Que a água remove as teias Vamos ver o que é? Vamos ver o que é? Pode virar você Ai Aqui não tem nada Arriscada Caraca, tu viu como os caras são radical Ele saiu e voltava Muito radical Vamos dar uma olhada Ai Vamos dar uma olhada Eu fingindo que eu não sabia o que tinha Eu não tenho picareta nem espada Ai, maldita água Quem toma água, né? Maldita água Foda-se a água Ninguém precisa de água Não é como se nosso corpo fosse 75% água São Paulo tá faltando isso Vamos ver São Paulo, vocês nem devem conhecer São Paulo, cara Vocês devem estar um beijo desatualizado Porque eu sou um aluno nessa área Vou ficar diamante Diamante, bloco de diamante Diamante, bloco de diamante É um bloco de diamante Tem mais ainda embaixo Manda Nessa hora eu tinha percebido que eu tava falando com eles debaixo da água Tipo, eu tava quase saindo d'água Eu tenho que respirar Tá quebrando, tá quebrando, tá quebrando Quebrei um Os caras falaram sem d'água Quebra, quebra, quebra Os caras Eu vou ir lá na casa Cadê a casa? O cara vai morrer afogado Cheguei doido, cheguei Cheguei doido, cheguei Tá sobrinho lá Pra ser certinho A última diamante Vai Tem como desfazer esses blocos Ah, eu tenho 18 agora Eu peguei os outros 3 que estavam lá Conseguiu quantos? Eu vou reaffinar eles Consegui 27 Pega Pega Ae, 45 Agora Vamos subir Vai dar pra fazer 2 full dima Faz pra você próprio Dá pra fazer 2 full dima O que seria um full dima? Deixa eu te ajudar Quem vai virar aqui Lá vem ele Coitado do senhor cabeça Meu Deus Senhor cabeça, velho Ele tá preso Tá ficando de noite Olha Meu Deus Prendeu ele ali Mano Ai 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 Quem se importa que ele quebrou a perna? Eu quebrei minha perna! Eita, minha espada vai quebrar. O cara não fala direito. Ele tá morrendo! Esqueleto, esqueleto, esqueleto! Esqueleto, esqueleto, esqueleto! Pera! Se não me engano, eu tirei. Eu tirei uma parte do vídeo que o... que a mãe do Manipro só entra no quarto e começa a falar com ele. Não sei o que ele estava aí, não sei o que ele começa a gritar. A versão original do vídeo tinha essa parte. É depois que eu cheguei lá e tirei. Velho. Velho. Que merda. Eu queria muito. Só continuar com a série? Não. Eu queria muito que tivesse a versão original aqui. Vem aqui pra casa da Tupi. Da Tupi! Tem um obesidiano aqui. Ele fez um obesidiano. O Leo fez um obesidiano. E a lava eu coloquei água em cima. Hum... Hum... Tinha lá... Vem, vem 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 vem... Vem 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 vem, vem vem vem. Vem vem... Vou... Los... Ficou desse um pagadão de fundo. Fizeram uma entrada secreta atrás da lava que tinha aqui. Quem que fez isso? Eu não sei. Também é surpresa. Felicidade genuína. Conseguiu achar isso. Graças ao Léo. Graças ao Léo. Ele conseguiu encontrar. Atrás da lava tinha isso. Melton, eu tô morrendo. Melton. Ai, esqueleto. Vagabundo. Eu ainda tô doendo um pouco por causa daquela queda. Eu caí do abismo. Eu quebrei minha perna. Não. Ai. Aranha. 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 Indignado. Aranha. Bruno, não é precisar de arco pra sair daqui. Não. Não é precisar. Fazer um full de amante pra você. Fazer um full de amante pra você. Lembra? Nessa época eu já sabia fazer esses negócinhos aí pra fazer várias armaduras. Não. Não é precisar matar um dragão pra sair de lá. O quê? Fingindo que eu já não sabia. Oh, não. Um dragão. Existe isso? Enrique. Eu vou jogar fora. Será que eu não sei comendo aí, velho? Eu vou jogar fora minha armadura de ferro porque eu já fiz um com o Dima. Ai. É bem que eu peguei a intimidade. Eu acho que veio com o Dima. Eu sei. Ai. 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 A Dipronia tá sangrando. A foda-se, toma essa armadura aqui ó. Seguinte. Calma, dá um textão. Não vai dar pra fazer Fujima completo pra tu Fujima Manipro Eu tô vendo uma árvore Eu tô aqui com uma espada de ferro Olha essa espada Super realista e super de diamante Mesmo, nem é de espaço Eu tô ficando É uma árvore É uma árvore pegando fogo Ninguém se importa com o cara Ele falou que a perna dele tá quebrada Ele disse que a perna dele tá quebrada A perna dele tá sangrando Ele tá desmaiando E ninguém se importa Seja bem-vindo de volta Vou dar uma cagada aí, Murilo Que? Mas você tá pegando fogo Eu tomei essa espada de ferro É melhor que a espada de ouro Mano, o cara tá O cara tá morrendo A perna dele deve tá necrosando E ninguém liga Foda-se Ah, tá pegando fogo ali Foda-se a perna dele Que ele tá Tá fazendo que ele morra de hemorragia Manipro, onde você tá Manipro? Eu tô procurando aqueles bichos pernudos Aqueles bichos pernudos Eu tô aqui num bioma Onde tem uns cobrimentos gigantes Bom, como aqui nesse mundo tem dragão Essas coisas Eu só queria saber Algum de vocês A magia Eu sei Nossa, ele tem poder de teleporte Porra Mas eu não consegui Eu ainda não lembro como tu faz Eu usei a magia de teleporte Muita vez Ah, meu Deus Algum sabe da magia de teleporte? Ah, o que tu tem com essa música? Ah, mas... Ah, eu também aqui Teleporta a mesma vez Espera, não precisa Espera, não teleporte Não teleporte Não teleporte CBT É CBT Eu acho que eu vi uma coisa Eu acho que eu vi uma coisa Meio estranha Ah, teleporta Senhor cabeça O que aconteceu com você? Senhor cabeça, o que aconteceu com você? Ai, 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 ai Uma bruxa? Ai Ah, saia de... Minipro, toma Meu jogo a menos 5 frames por segundo Tô quase morrendo Minipro! Não, não Minipro Minipro Morra! Minipro Minipro? Não Não Eu vi o Minipro Não Minipro? O susto dele Tá aqui Não Minipro Minipro morreu, velho Minipro 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 indeed Morreu ógio Ele morreu Manipro body Aquela bruxa me feriu muito Panou Parou! Mano, o cara tá... O cara é muito poderoso. Tem até uma flecha na cabeça. Mano do céu, velho. O cara tá muito louco. Ele tem poder de teleportar os outros. Ele tem poder de controlar o tempo. Parece que aqueles experimentos realmente afetaram muito sua personalidade. Sato esqueleto. Desgraçado. Tenho uma ideia. Sato esqueleto. Desgraçado. Nós vamos trazê-lo de volta. Eu vou reviver ele. Nem que eu tenha que perder minha alma por isso. Tu nem conhece esse cara? Eu me lembro de uma magia que revive pessoas, mas me machuca muito. Quem é esse? Olha! Do nada essa ali. Viu o Lucas Ramalho correndo? Lucas Ramalho. Por quê? Lucas Ramalho, quem é você? Por que tu tá entrando no chão? Você. Hum? Ele tá dentro da terra? Sim, ele tá dentro da terra. O que tá acontecendo? Mata! 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 Ai! Não! 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 Mano, o que é isso? É uma kumba! Será que esse aí era um dos minions do... Eu não sou uma kumba! Eu não sou uma kumba! Como assim? Eu sou a alma do Mine Pro, trouxa! Meu nome é Roberto! Eu sou a alma do Mine Pro, trouxa! Meu nome é Roberto! Eu não faleci pelo completo! Faleceu! Vou ter que sair! Não! 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 Eu tenho que sair! Eu tô na minha forma de alma só! Eu tô te vendo! Lucas Ramalha! Ai 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 ai! Faz meu papel! Eu vou sair! Eu só peço... Filho da puta! Então tá, vai explorar, pode sair. A gente espera aqui. Olha, olha como eu sou um gênio. Eu tenho que sair, eu tenho que sair. É, isso aí tá bom, então. Vai explorar um pouquinho, beleza? Aí tu pode sair. Ih, eu sou azul. Tem magia de voar? Fé da puta! Eu não tive tempo de te dar isso aqui enquanto você era vivo. Eu consigo te reviver. Já que você ainda... Eu consigo ver sua alma, eu consigo te reviver. Todo mundo consegue ver minha alma. Não, mas já que a sua alma... Ah, e também tem a magia de não levar dano. Tem a magia de não levar dano. Eu... Eu consigo tirar essas duas magias de você, tá? Por que que eu tenho foco nele? Eu sou um mago. Pelo menos... Não, tem experimento. Não, tem experimento. Não é um mago, não. Ó... Tem que ser linear, viu, velho? Branco me transformando. É, peraí, bicho de olho branco? É... Já sei quem é. Quem? É o Rigor Branco. Ah, é aquele que o nome não pode ser mencionado. O sobrevivente que veio junto comigo. Rerô, Rerô... Na... Aquele que o nome não pode ser mencionado? Uhum. Uhum. É esse cara aí mesmo. É o cara que mata todo mundo. É esse cara aí mesmo. É... É esse aí. É esse cara aí mesmo. Nada... Nada demais, né? Uhum. Falar teu nome, mas eu tava com medo de falar o nome dele porque... Nada... Não! Não! Meu Deus! É esse cara aí mesmo... É esse cara aí mesmo. É isso que eu tava com medo de falar também. É essa cara. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo que a gente precisa. Eu peguei só um pouco no Reino do Céu, cuidado que aí só... E como eu era muito esperto, né? Ó o que eu fiz, ó, ó, ó. Ó, ó, como eu era esperto. Ah, viu? Precisamos de mais quanto? Mais três? Eu preciso de um isqueiro. Eu sei como tá. Eu tenho um item de um isqueiro aqui. Um, dois. Ah, eu lembrei que isso aqui tá... Isso aqui eu peguei no meteoro. Nossa, mano aqui, mano aquele aqui lá, vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.